Pois tu sonhaste com a riqueza que eu nunca tinha E ao meu lado muito sofrente O meu desejo é que viva melhor Vai confiar Seja feliz com o seu amado Eu te entendo, te odeio, te busco, te caso Quando o meu sonho de noite eu te perdoe, te abraço O meu sonho são meus, ninguém ouve, nem diga O meu sonho é verdade, não é mentira Vai, eu não, nem chorei de saudade De um caminho a serra Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem criado pelas coisas de vida Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é furo Eu devia estar chorando Eu devia estar chorando Quero ver o meu mundo inteiro gritar Que sou feliz e tenho que pensar Agora é fácil dizer a minha solidão Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena, o palco se viu Caiu o palco, o palco caiu Na hora que é morena, o palco se viu Mas tudo falou mais fundo no piso que eu passei A minha grande volta, qualquer coisa eu suspeito Tenta porque era fechada o delito a estrela Arquei o meu cavalo no rinchinho de rajão Vi uma mulher chorando que sabe qual a razão Goiadeiro veio tarde, vejo a luz do Estadão Perdoa tudo feliz e tenho você em coração Meu primeiro amor Com uma flor que me salvou O 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 que me salvou Sendo meu coração me diria Duas vezes por você Onde pode se escolher Se você é doente Aqui é soltão Para ir você E não me envertei Por você me envertei E essa dor de coração